E galera, mais um vídeo de análise técnica do Canal Milhão, também atendendo a pedidos de amigos e inscritos. Vamos falar de Goal 4, as ações de Metalúrgica Gerdau S.A., principalmente pensando em operações de swing trade em modalidade de curto e médio prazo. Aliás, este é o propósito principal do Canal Milhão. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva e ative o sininho de notificações. Temos muitos detalhes sobre as ações GOAU 4, Goal 4, papel que fechou o pregão de sexta a 13,99. Muitos detalhes sobre esta ação e sobre possibilidades deste papel que ainda está no seu viés de baixa, até que nos provem o contrário. Bora pro vídeo então, galera! Fala meus amigos, atendendo a pedidos, vamos fazer uma análise de Goal 4, as ações preferenciais de Metalúrgica Gerdau. Bem oportuna a análise então, neste início de segundo semestre, muita gente posicionada e preocupada, muita gente que quer entrar, então vamos emitir a nossa opinião técnica em Goal 4, G-O-A-U-4 no Canal Milhão. Fato é o seguinte, amigos, vamos lá num raciocínio aqui, hein? Bom, identificamos aqui recentemente um ombro-cabeça-ombro confirmado, e ele está vindo buscar aqui o alvo técnico do ombro-cabeça-ombro em 12,05, hein? O papel G-O-A-U-4, Goal 4, fechou o pregão de sexta-feira 13,99. E no viés de baixa, né? Neste canal de topos e fundos descendentes, por que não pensar que ele pode chegar, sim, no viés de baixa a 12,05, que seria, de fato, o alvo técnico da replicação da linha de cabeça do ombro-cabeça-ombro. E interessante também a observação da análise técnica, que é um barato, né, galera? Vejam só que no último fundo o papel veio buscar exatamente o topo, a máxima, do dia 8 de janeiro. Será que é coincidência ou nós estamos falando de psicologia das massas, hein? Vejam só que interessante. A mínima deste dia, 21 de junho, coincide com a máxima do dia 8 de janeiro, hein? Vamos acreditando que coincidências existem, né? Fato é, meus amigos, que neste movimento aqui houve a lei da alternância, o que antes fora resistência, agora está funcionando como suporte. Estou falando o nível de 13,31, aliás, um nível interessante para colocação de stop loss para eventuais futuras entradas em GOAU 4, aliás. É claro que colocaríamos em 13,29 uma possibilidade de stop loss, mas muita calma nessa hora, hein, meus amigos? Não tem sinal técnico e nem sinal gráfico algum de entrada nas ações de Metalúrgica Gerdau. Falo para vocês o seguinte, né, se o pregão de sexta foi tão bom assim, por que que o preço de fechamento foi bem coincidente com a LTB, hein? Por que que não vem um pivôzão aqui, um pivô de rompimento daqueles que não deixa dúvidas a ninguém, invertendo a movimentação no sentido de valorização de GOAU 4, hein? Vamos manter o gato no telhado, então, porque, de fato, o preço de fechamento em GOAU 4 na sexta-feira foi bem em cima da LTB, então, ainda é viés de baixa até que nos provem o contrário. Bom, fizemos aqui outra análise, tá? Será que vocês concordam conosco? Fizemos, mas não desenhamos, vamos apenas passar o mouse por cima, hein? Se valeu o ombro, cabeça, ombro e vai replicar um fundo, também podemos pensar no seguinte, né? Ombro, cabeça, ombro e aí replicaria um ombro, cabeça, ombro invertido. Essa figura pode ser formada e após formada, 100% formada, lembro que ela tem que ser confirmada no viés de valorização, tá? Então, é uma suposição, pode ser uma suposição distante, que não seja para a semana que vem, seja para outra semana, mas a gente tem que olhar, de fato, a LTB, porque quem está mandando em toda essa movimentação de preços, pensando em psicologia das massas, é, de fato, a LTB que estamos apontando aqui, esta linha preta inclinada para baixo, tá? Então, muita calma para falar que vai se formar, de fato, um ombro, cabeça, ombro invertido, por enquanto, é somente uma suposição, hein? Bom, por outro lado, vemos aqui o OBV descendo com tudo, né? E vemos aqui o IFR, tá? Aqui embaixo, fez uma mínima, então, a gente tem que esperar agora o que vai acontecer aí na segunda-feira, nos próximos pregões da semana que vem, para eventualidade de novas entradas. Por enquanto, de forma alguma, estamos pensando em entrar na ponta comprada. Passa muito longe da nossa carteira Goal 4, mas estamos emitindo a nossa opinião, porque a galera inscrita no canal pediu análise técnica de GOAU 4, ok? Vamos para outros indicadores técnicos que, de repente, podem nos convencer, não é? Afinal de contas, investimos no curto e no médio prazo, e o que nos interessa, de fato, é o nosso bolso, o lucro dentro do nosso bolso é a nossa única intenção, o nosso único objetivo na Bolsa de Valores. Vamos para momentum de 10 períodos. Temos na tela do site investing.com a ação GOAU 4, GOAU 4 de Metalúrgica Gerdau, nesta análise para o início do segundo semestre, o início do mês de julho, e ele começa a me convencer que pode ser, de fato, um movimento interessante para novas possibilidades de entrada, porque ele começa a fazer fundos ascendentes, inclusive mandou um sinal de entrada na sexta-feira passada, hein? Na nossa opinião, um sinal prematuro de entrada, preferimos analisar também outros indicadores em conjunto, e é claro que entre um sinal técnico, desta vez, e um sinal gráfico pelo rompimento da LTB, a gente vai optar pelo sinal gráfico do rompimento da LTB por um pivô de alta, e aí a gente vai ter sinais técnicos de entrada pelos indicadores técnicos. Colocaremos aí, sim, um stop loss para tentar pegar algum lucro, alguma possibilidade de subida de GOAU 4 nesse início do mês de julho. Vocês concordam comigo, meus amigos do milhão? Postem nos comentários a opinião de vocês sobre o momento de Metalúrgica Gerdau S.A. Se você está posicionado e desiludido, se você está posicionado e confiante, ou se você quer se posicionar no curto e médio prazo, poste nos comentários desse vídeo aqui, que temos intenção, queremos saber a sua opinião a respeito de Metalúrgica Gerdau. Vamos para a MACD, então? Meus amigos, vejam só que depois de um sinal de saída distante, foi bem no comecinho do canal de baixa, agora a MACD manda seu sinal de entrada, aliás, mandou o sinal de entrada na semana passada, dia 28 de junho, mais precisamente, houve o cruzamento de baixo para cima da linha azul, imagino que tenham pessoas posicionadas. Momentaneamente o papel desvalorizou depois do sinal de entrada do MACD, e aguardemos então, hein? Aliás, o papel fez um fundo aqui, mais um fundo, será que te estopou, meu amigo do milhão? Poste nos comentários também, hein? Vamos agora em estocástico. Como sempre interessante a movimentação do estocástico, né? Tem mandado sinais apenas na correção do canal de baixa, ok? É aquela movimentação em contracorrente que você vai ter que remar pra caramba pra você vencer a manada vendedora, porque o papel tá num cai-cai só, e você operando pelo sinal do estocástico apenas nas pequenas correções. É aquela velha história que nós comentamos bastante no nosso curso de análise gráfica e técnica do canal. Cai bastante, recupera um pouquinho. Cai bastante, recupera um pouquinho. Cai bastante, recupera um pouquinho. E aí, você vai ficar operando somente nas correções? Fica complicado, não é? É um papel que vem desvalorizando até que nos provem o contrário. Pelo menos este é o momento que nós vislumbramos em GOAU4. Estamos aguardando o pivô de rompimento da LTB. Fica nesse resumo final pra você, meu amigo e minha amiga, que quer entrar em GOAU4. Valeu, amigos! Muito obrigado pela presença de vocês no canal. Se ficaram até agora e não são inscritos, inscrevam-se. Compartilhe o conteúdo do canal Milhão que nos ajuda bastante, ok? Deixe o seu comentário sobre GOAU4, sobre Metalúrgica, Gerdau e suas ações. Abraço! Abraço! Obrigado.